No início deste ano eu decidi experimentar três coisas que nunca tinha feito. Coisas que sempre tive curiosidade de experimentar, mas nunca tinha tido a coragem de... dir e aceitar que tinha essa curiosidade e decidir simplesmente experimentar fazê-las durante algum tempo. Então escrevi-me em aulas de guitarra, depois de dança e depois de canto. E as aulas de guitarra e de canto, eu já publiquei várias coisas sobre isso, mas nunca falei sobre as aulas de dança. E hoje... chegou o dia. Eu comecei a ir a aulas de dança há cerca de seis meses. A primeira aula ainda foi em casa porque estávamos num confinamento. E foi um bocado esquisito ter alguém a dizer Ok, agora faz este movimento, agora faz este, depois junta tudo e monta ao ritmo da música. Depois nas aulas presenciais fui-me habituando. Imagina assim, era muito confuso porque a professora ensinava uma coreografia nova a toda a gente e o resto da malta aprendia aquilo tipo numa ou duas repetições e eu precisava de bem mais. Eu ficava tipo... Eles bem diziam que era natural e no início não conseguiam aprender tão rápido como eles, mas ainda assim aquilo deixava bem no lado porque eu queria fazer as coisas e ficava tipo... Então porque é que hoje chegou o dia de falar sobre isso? Porque amanhã vou participar num espetáculo de dança. Vou para cima de um palco em frente a uma plateia dançar seis vezes. Vai ser dois dias e três coreografias em cada. O espetáculo repete-se nos dois dias. E hoje é o ensaio geral. O ensaio vai ser agora num auditório e eles acho que já estão lá tipo a fazer os ensaios tipo das outras turmas. E agora é a hora da nossa, por isso... Por isso... ... 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 O que é isso? Isto foi o ensaio geral, não sei porque logo na primeira coreografia fiquei bem nervoso, já fiz aquilo imensas vezes, durante as aulas normais e assim, mas fazer aquilo em cima do palco, apesar de não estar nem em plateia, mas as pessoas tinham feito o ensaio antes, eu estava bem nervoso só de estar em cima do palco, é bem esquisito. Já vi agora um bocadinho do vídeo que gravei e ver-me a dançar em cima do palco, ai opa o que é que eu estou a fazer, eu apareço sei lá o que, tipo o resto da malta a fazer as todas as editinhas, eu assim, a fazer aquilo tudo mal. O que é que eu estou a fazer da minha vida? Vou-me meter em cima de um palco a dançar, não sabendo dançar. Também houve cenas que me esqueci, eu dei-me aquelas brancas e isto vai acontecer no espetáculo. Vai a partes que eu sei perfeitamente e vou-me esquecer como é que se faz e vou aparecer um troglódi também. Ok, que seja. Olha, vai ser o que é. Agora estou-me a ver as filmagens com a minha irmã e afinal não parece assim tão mal. Não sei, não sei o que pensar disto. Ok, o espetáculo é hoje e eu vou agora à tarde para a auditória para praticar mais um bocadinho porque eu não sei ainda a coreografia dos agradecimentos. Mas vou agora só rever a roupa toda que tenho que vestir para as três coreografias. Uma delas, a roupa tem um pormenor muito engraçado. Umas calças de pai natal. Ok, a professora mandou tipo umas imagens e exemplos com os estilos que ela queria ver em cada coreografia. Portanto, começando pela Monster, é tudo pretos e brancos e... Não sei o nome do estilo, mas pronto, basicamente é preto e branco. Portanto, uma camisola preta, umas calças pretas, umas bandes pretas e brancas também. E agora aparecem aquelas youtubers a fazer... Vou vestirar esta roupa para a escola. Agora vou ver a das calças de pai natal. Porém está aqui, o estilo é tipo... latino... louco, porque a música é um estilo jamaicano. E então, quando vi aquelas fotografias pensei... Eu não tenho essa roupa, tipo, como é que eu vou canjar sem ter que comprar isso? Só que depois mostrei a minha mãe e ela disse-me... Ah, eles estão a usar todos uma camisola de alças, isso tu tens. Por acaso, tenho esta que costumo, tipo, levar para a praia. Ok, faltava-me então um casaco de ganga, que todos também pareciam ter. E, por acaso, eu não tenho nenhum casaco de ganga, mas a minha irmã tem um casaco oversize, ou que parece, mas a mim serve muito bem, portanto... Calças. Precisava também de umas calças coloridas para contrastar com isto. E não tinha, obviamente, calças vermelhas, até que abri uma gaveta que tinha muita roupa de carnaval e encontrei estas calças e pensei. Não sei se tive a melhor ideia de sempre ou a pior ideia de sempre. E eu mandei uma fotografia à professora. Ela estava bem. E pronto. Ah, e falta dar aqui uma barreira, mais ou menos assim. Com calças de Pai Natal. Este é aquele momento em que aquela dúvida ainda se intensifica mais, que é tipo... Porquê que eu estou com calças de Pai Natal a dançar em cima de um palco para uma plateia? O estilo seguinte é um estilo que, pelas fotografias e pelo que a professora disse também, é um estilo que tem que ser com, digamos, com mais pinta. Portanto, inclui uma camisa e umas calças beige. Os cores têm-se tudo branco e beige. Portanto, é isto que eu vou vestir. Agora não sei se foi a boa ideia ter experimentado esta roupa toda agora, porque a roupa estava passada e eu meio que... despassei. Mas pronto, agora vou meter esta roupa toda num saco e vou para o auditório para praticar mais um bocadinho. E pá, como é que sobra uma camisa? Este é o stress antes de um espetáculo. Vou demorar a roupa. Está completamente mal dobrado. E as camisas na mochila vão mesmo bem dritinhas. Mas depois está a dançar, não se vê, pois não. E pronto, agora vou me preparar e vou para o auditório. Eu não sei porque é que venho já com o cheiro, se eu ainda venho a casa a seguir, mas... Isto é boas, é estranho estar assim... a contar tudo para uma câmara e... Cada coisa que faço tenho que dizer para a câmara. Ah, vai ali a Catarina. Passou agora uma das raparias que faz parte do nosso grupo. Também devem ir agora praticar. Emitindo o bilhete. Obrigado. Emitindo o bilhete. Obrigado. Ai, aqui é apertadinho. Boa tarde. Venho fazer um bom ensaio. Estou completamente aterrorizado. Acho que me vou esquecer das coreografias todas durante o espetáculo. Já jantei, mais ou menos, mas... Estou cheio de fome na mesma, mas ao mesmo tempo não pudesse comer. Não sei... Eu começo a imaginar, tipo... O silêncio. Tipo, o silêncio, mas ao mesmo tempo o barulho das pessoas todas sentadas na plateia. A música a tocar a bueda alto. E as luzes apontadas para nós. Para mim, na minha cabeça. E eu ter que dançar e eu vou-me esquecer. Ai, opa. Olha, vai ter que ser. Agora já não há voltada, é? Não há. outra vez rever a coreografia e já me estava esquecido nessas partes. Não tem filmagens completas até o que aconteceu no primeiro dia, portanto as imagens seguintes estão no segundo dia. De qualquer forma, foi a mesma dinâmica para entrar no palco, fazer atuação e sair. Não tem filmagens, não tem filmagens, não tem filmagens. Não tem filmagens, não tem filmagens. Não tem filmagens, não tem filmagens, não tem filmagens. O que é isso? 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 O que é para? A tirar os seus dentes do mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho, ative o sininho. O que é isso? 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 e foi muito nice mesmo. E agora estamos a ir para cá. E nós somos muito gunas, fomos vir à pracinha. É meia-noite e 47, não sei se é para ver. Ui, que vlogger eu. Fomos à pracinha, muito tarde estão a ver. Pronto, que gunas, muito rebeldes nós. E agora vamos para casa. Foi uma cena incrível. Foi tipo, agora estou cheio de vontade de fazer outro espetáculo e de ir outra vez para cima do palco e não sei o que. Estava cheio de medo antes, mas agora estou tipo, uau. É mesmo muito fixe. Eu acho que o espetáculo correu bem bem, tirando aquela pormenor de termos sentado atrasados no primeiro dia, mas já. Ontem no segundo dia estava bastante mais livre, bastante mais confortável, não sei, quando está em cima do palco. Acho que já sabia o que me esperava. Então estava tipo, ok, vá, mas eu já ia curtir e aproveitar estes pequenos minutos em cima do palco. Gostava de ter gravado mais do backstage e das reações das pessoas e como é que ele funciona, só que era por todo lado pessoas a despir-se e a trocar a roupa e já era um bocado de chato estar sempre a gravar. Tipo, tentar apreciar o medo enquanto se está no palco a dançar é uma coisa mesmo difícil porque aquilo acontece tão rápido e tem que estar concentrado para não falhar a coreografia. É tipo, é um apreciar o momento diferente porque não dá tipo para, ah, agora vou-me sentar aqui e olhar para isto e ver como... É uma maneira de apreciar o momento, tipo, tem que ser agora. Enquanto é que ele está a correr tenho que ver como é que lembrar-me deste momento e não sei o quê. Portanto é uma coisa mesmo curiosa. Que nunca tinha feito e agora acho que quero continuar a fazer. Tchau, tchau.